E o pai e a mãe? É, tá bom não, né? Eu cheguei hoje, dá pra sacar. Acho que quando eu tava assim, no portão, eu ouvi, acho que você tava discutindo. Aí entrei na sala e eles pararam assim. E aí tá direto. É? É. Esse tempo pra cá tá direto. É. 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 Legenda Adriana Zanotto